O dia 21 de junho é um dia histórico para os dois grandes clubes de Lisboa. Faz 15 anos que o Benfica anunciou a contratação de Oscar Takuara Cardoso, que acabou por ser o seu melhor marcador estrangeiro de sempre. E nesse mesmo dia o Sporting Clube de Portugal arranjou um novo pai. Era impressionante a quantidade de golos que o jogador marcava ao Sporting. E especialmente se pensámos neste novo, neste nova realidade de futebol, em que as defesas estão mais povoadas e mais atentas a jogadores do género Cardoso. Ele fez 18 jogos com o Sporting, 1100 minutos, 13 golos, que dá um golo a cada 60 minutos. E desses 18 jogos ganhou 10, empatou 5 e só perdeu 3. Portanto o Benfica em 18 jogos com o Cardoso em campo só perdeu 3 contra o Sporting. É notável. Vale a pena ver este vídeo do SLBComps, numa conta do Twitter que vale a pena também seguir. E este vídeo é um dos melhores que ele fez. Muitos gols de cabeça, só um de penalti, dois remates fenomenais, dois ou três, três, fora da área. E realmente Cardoso era aquele pé esquerdo fenomenal, um jogador, um matador, fez história no Benfica, são 293 jogos, 172 golos, é muito golo, muito golo mesmo. E relembrar que ele aos 39 anos ainda joga, ainda faz uns minutinhos no Libertá do Paraguai, e esta época aliás já marcou dois golos. mas como é que é fácil para ele fazer golos. Mas olha, aproveitem o vídeo, está claro, on fire. Um abraço para todos.